Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Se você está tendo problema para engravidar devido a miomas, cistos, endometriose e outros problemas semelhantes, preste bastante atenção nessa dica, porque nesse vídeo você vai aprender como utilizar o chá de urxia amarelo e unha de gato para engravidar. Essas plantas são consideradas por muitos brasileiros como quase milagrosas e realmente promovem uma grande limpeza no útero, removendo assim miomas e cistos. Também combate a inflamações no útero e ajuda também no tratamento de endometriose, como outros problemas. Devo lembrar que essas dicas vão te ajudar, mas talvez ainda não seja a solução definitiva para o seu problema de infertilidade. Se você já tentou de tudo para engravidar e mesmo assim não consegue, eu vou deixar na descrição do vídeo o site de uma reportagem sobre o novo tratamento que chegou no Brasil e está solucionando mais de 97% dos problemas de infertilidade de uma vez por todas. Então depois do vídeo clique lá e leia a reportagem para você saber como ter acesso imediato a este tratamento. O chá amarelo e unha de gato são utilizados para os seguintes fins. A unha de gato é considerada um poderoso anti-inflamatório natural, usado contra gripes e viroses. A erva fortalece também o sistema imunológico e é um recurso natural para o tratamento de tumores. Bom, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, para não perder os próximos vídeos e nos incentivar a trazer novos conteúdos. Deixe também o seu like e ative o sininho das notificações. Isto é muito importante para o canal, faz com que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais mulheres que precisam desta informação. Vou contar com você. Sendo assim, então vamos ao modo de preparo e modo de tomar. Os chás devem ser feitos separadamente. Ou o chá amarelo deve ser ingerido pela manhã, enquanto a unha de gato deve ser ingerida na parte da tarde. Para o chá de oxi amarelo, ferva 2 colheres de sopa da casca da planta e coloque em 600 ml de água fervente. Então você vai fechar a tampa e deixar ferver por 10 minutos até que o líquido reduza sua quantidade para mais ou menos 500 ml. Você deve ingerir este chá pela manhã, sem adição de açúcar ou adoçante. Agora vamos à unha de gato. Para o chá de unha de gato, ferva 2 colheres de sopa da planta ressecada em 600 ml de água. Você vai tampar também, fazer o mesmo procedimento, deixar ferver por uns 10 minutos até que a quantidade se reduza para mais ou menos 500 ml. Então você vai consumir de preferência sem adição de açúcar ou adoçante. Este deve ser tomado no final da tarde, antes do jantar. Essas duas combinações poderosas irão promover uma limpeza no seu sistema reprodutor, eliminando assim cistos e miomas, para que de fato você venha conseguir engravidar. Por quanto tempo devo tomar estes chás? Vamos lá. Você deve então ingerir no primeiro dia da sua menstruação e vai tomar por 14 dias seguidos para garantir a limpeza. Então você vai fazer uso por 3 ciclos. Se depois disso você não engravidar, você vai dar uma pausa de um ciclo para depois você retomar novamente as tentativas. E quais os cuidados eu devo tomar ao usar estes chás? Bom, existe um grupo de mulheres que não pode fazer uso destes chás. São essas, pessoas que tomam medicamentos como antidepressivos, pessoas com pressão baixa, pessoas transplantadas, portadores de tuberculose, doenças autoimunes, pessoas com esclerose múltipla, lúpulos, psoríase, doença celíaca e, é claro, mulheres grávidas. Muito cuidado, se você suspeitar de gravidez, não use estes chás, pois eles são extremamente abortivos. Bom, então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe para ajudar outras pessoas e também para ajudar a crescer o nosso canal. E lembre-se, se você está tendo dificuldade para engravidar ou tem algum desses problemas citados ao cima, e mais uma vez eu quero recomendar que você clique no link abaixo do vídeo e conheça o tratamento natural para infertilidade que vem ajudando milhares de mulheres no Brasil a conquistar o tão sonhado positivo de forma rápida e segura. Então clique no link abaixo do vídeo e garanta o seu acesso. E aí 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 E aí